Falamos ao vivo aqui em Irã, em vários restaurantes aqui, no qual está saindo aqui. Cheguei aqui nesse canto, eu fiquei com a chuveirinha, olha como é que está o sol aqui. Olha o pessoal comendo aí de boa, no arroz, meu pessoal estou aqui. O meu canal, canal André, TV, Ovo, André Canal, TV de Ovo, olha aí. Estou passando aqui, olha, olha a visualidade que tem lá embaixo. Olha que visual gostoso, que visual. E aqui eu já me entendo, tanta pessoa boa aqui, entendeu? A gassoneta aqui é uma barice. Olha o trabalho, né? O trabalho é lindo. O trabalho é lindo. Então, olha, amigo. Boa tarde, o senhor vem para já? Desculpe. O senhor vem para cá? Não, a primeira vez. O que está sendo a gente? Ótimo, ótimo, os três, está com a vez mais. A primeira vez? A primeira vez? A primeira vez? A primeira vez? Acesse o meu canal e o canal é o TV do Povo. Daqui a pouco eu vou encerrar essa matéria. Olha o cartato que dá abençoado aqui para todos os brasileiros. Se você tiver algum anúncio a falar, talvez eu tenha que empresar alguma coisa, porque eu não sei. Obrigado. Obrigado. Estamos aqui, irmão. Olha aí, o joinha. Curta o meu canal. O canal é o grande canal do Povo. Como é que está aqui nesse dia? Só de bola. A Olinda é sempre a Olinda. A Olinda que você vem aqui, toma um banho de cultura. Muito bom, né? Muito bom. Aqui vem o senhor. Vai falar aqui à vontade? Sempre tá aqui a primeira vez. A primeira vez. A primeira vez. A cultura é de Olinda. Bastato. A primeira vez. A primeira vez. A primeira vez. A primeira vez. Muito bom. A sua opinião. E a sua opinião? A sua opinião? A tua evacuada. A minha energia. A minha Dona. A minha vida. A minha vida. A minha vida. A minha vida. Da uma. Mato Grosso, dá uma boa aí, ó, vai chegar lá. Oi, Mato Grosso. E o YouTube chega em todo lugar, né? Você vai em São Paulo e diz assim, olha, André Canal, TV do Povo, aí alguém acessa aí. Ninguém se entra, tá bebendo aonde, rapaz? Tudo linda, vem parar aqui, oi? Passou o canal do YouTube lá e me entrevistou, tá lendo. Então vocês, um... André Canal, tem um... André Canal. André Canal, a gente quer aí, a gente quer aí. A gente vai precisar o relacionamento. Mas a gente precisa, viu? André Canal, agora aí. Eu tava ontem, ó, deixa eu dar uma bocinha aqui. Eu tava ontem, tá com a gente, tá com a gente, tá ontem, tá com a gente, tá ontem, tá com a gente. Tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente. Meu amigo tava ontem lá. Comeu uma caldeirada boa lá? Sim, cara, acertou, viu? Tá com a filha de ontem, tá bom difícil. Foi difícil, né? Meu amigo, eu trabalhei, meu amigo. Tira a filha, já. Já, eu vou sair daqui, eu vou descer. É bom, não é? Fica alterada, meu amigo. André Canal, TV do povo. Chegou aí? É. André Canal, TV. Quando chegar aí, você deixa quietinho aí, que tem você amastado, você vai ver. Viu? Valeu, né? Ele parece o cantor da vereador, conhece o meu, não? Eu, o quê? Você não parece o cantor da vereador? Faço, não, faço, não. Tem, 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 tem. Eu não errei, também não usei ele. Eu não errei, também não usei ele. Aê, aí, tá bom, é? Muito bem. Valeu, né? Aí você deixa aí, daqui a, daqui a meia hora, uma hora, que eu vou lá pra cima, aí eu jogo, aí você vai ver. Vai ver o rapaz aí, pesado. Pesado? Obrigado, meu irmão. Valeu, meu irmão. Continuamos aqui nesse restaurante de fama, restaurante muito bom aqui, olha o povo conversando aqui, assistindo o canal aqui, ao vivo, para todo o Brasil, canal para todo o Brasil, tudo. Acesse aí, André Canal, TV do Povo, esse é o meu canal, olha aí. Mande qualquer recado aí que a gente assiste e a gente divulga lá. Um beijo para a Nathana Roupa Negra do esporte do Recife. Bom, eu fiz um vídeo do esporte quarta-feira. Vou criar a sala de troféu, quanto o seu tempo tem. Você vai ver como você está no canal. Aí você vai ver. Muito bom. Eu estou com a volta do Nordeste, eu estou com o brasileiro. E aí, amigos, eu estou com a chineira desse barro, um show. Eu quero mandar um recado, eu quero mandar um recado. Para o meu jeito que está no Canadá. Vivo, a gente te ama. Beijo, meu amor. E aí, vocês? Que nome? Olha, que nome? Está gostando daqui? Está gostando daqui? Você está bem com quem para cá? Cadê o seu pai? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, cadê a sua mãe? Cadê a sua mãe? Cadê ele? Ah, Valentina trabalha no Ratinho. Ah, bom, cara. Onde o seu que tem? Olha, beleza abençoada. Que beleza abençoada. Está vendo, irmão? Valentina aqui, olha aí. Ah, pode ser uma cara de felizes. O que é o seu, não? É, o que é o que é o seu. É, o que é o seu. É, o que é o seu. O que é o seu. Ele é lindo. Ele é lindo. É bonito que é rico. Olha o olho no meu. Acabou perdendo a minha conta para a federal. Fica por. Não, não, não. Agora, vereador aqui por Nolinda. Sério? Sério? Sério mesmo. E eu faço parte da Pintoria Jurídica, que é a Secretaria de Obras, aqui no Esportes. E aqui, ali também, de educação. Aqui é da Área de Prazer. Eu também. É, o Esportes mudou isso. A gente está fazendo a conta, senhor. O que é o senhor que vai mudar minha mão? Pensa minha mão. Pensa minha mão. A gente vai receber oito milhões de lives. O que que não ganha? Vem assim. O senhor trouxe a loja. O senhor vai valer a sua loja. Não vai valer o seu loja. Eu sou a Giona. Eu posso divulgar. O nosso trabalho é de... Tá bom aí. Obrigado aí. Valeu aí. Continuamos aqui nesse bala. Não sei o outro. Ei, tem esse bar alegre aqui, ó. E aquele número do bar, eu esqueci. Olha o pessoal aqui, na minha esquerda aqui. Olha aí, ó. Estamos ao vivo, nas redes sociais. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu sou amiciado. Eu sou um cozinho daqui. Daqui a pouco você vai ver no meu canal aí. Olha aí, ó. Todo mundo vendo aqui. Qual canal? André Canal, TV do Povo. E fala do bar, o que que tá acontecendo? Não, tá aí. Eu sou um cozinho aqui. Eu sou um cozinho aqui. Eu adoro esse restaurante, esse quartier, vous savez, c'est... C'est formidable. Eu trouxe apetissant, délicieux. E... Que dizer? Qual o seu nome? Meu nome é Nicolas. Ah, aê, aê, aê. E aí, tá bom? Não, tá bom, gente? Não, tá bom. 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 Primeira vez? Ah, não. Olha aí, o pessoal que tá aqui, gente. Falou pra mim que era a primeira vez. Eu da França pra cá, não conheci ele. Ele falou, não quer fazer aí, de... É igual o Cabiteve. Ah, é, é, é. França ou Brasília? Sim, sim. França ou Brasília? França. Hein? França. França. E ele mora onde? De ele mora onde? Ele mora onde? De ele mora onde? Mas sim, né? Ah, ele era no Morão. Paris. Qual o estado de Paris? Paris? Paris é a capital. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu acho que as ordem a arrondição. É o Paris, você quer ver? Sim, sim. Paris Saint-Germain, sim. Para vocês, boa tarde, não sei. Valeu. Valeu. Este é o restaurante, que até o nome eu esqueci. Ó, tchau. Ó, amiga. É qual o nome você viu? Não. Restaurante Mirante, Maldi, ó. Deixa eu pegar aqui e mudar de Maldi. Porque você cansa aqui um pouquinho. Restaurante Mirante, aqui em Olinda. Vamos dar um passeio pra gente, vamos começar aqui, ó. Olha como é grande aqui, ó. Essa é a família abençoada, que tá vindo em lugares diferentes, pra visitar, pra nos contemplar, pra nos prestigiar, aqui em Olinda. Talvez sempre que eu vou te dar um monte de tempo. Olha como é grande. Olha como é grande. Pode sentar aqui. O rapaz tá aqui, de escolha um cadastro dele aqui, ó. Olha lá. Olha aí, ó. Olha como é grande, a vida. Essa aqui, né? Ah, mas... Tá, eu tomei tudo aqui, viu? Olha. Vou me juntar o celular. Vai, porta. Vai, porta. Primeira vez aqui. Primeira vez aqui. Não vai acontecer muito de um velho pra mim? O melhor é que é isso. Vai com a outra galinha, já foi por dia, né? Vai, chegou pra aqui, pode. Chegou pra aqui, pode. Chegou hoje? Viu, Catarina. Você tá passando lá? É pra vocês dois, uma boa direção. Valeu. Tudo bom. Boa tarde. Encontre tudo nessa fé. Ok, obrigado, Evo. Agora, meu irmão do canal. André Canal, TV do Povo. Bota aí, por favor, viu? É, bota aí, por favor. Eu preciso de vocês aí, por favor. Olha, TV do Povo, é vocês aí, ó. Vocês são o meu patrão, vocês. Vocês são o meu patrão. André Canal, TV do Povo. Aparece logo aí. Só que essa matéria não vai agora, não. Daqui a pouco vai, entendeu? Aí vai, entendeu? Mas depois é você segurar o canal. Sim. Aí eu vou ver você. O X está... O X está... Sim, sim. Ok? Vem galera. Olha aí. Vem aí. Fala, fala tudo bem. Ótimo. Está achando de ouro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas quer falar de ouro agora? Não. A gente vai aqui. Cansa a mão aqui. Você pega aqui, ó. Fica tremendo. Tem que ajeitar certo aqui. Fica tremendo. Cansa. Fala aí. Fica tremendo. Tem que passar em casa as imagens. Tem que ver o negócio tremendo. Aqui. Agora. Restaurante Mirante aqui. No alto da Série Olinda. Olha aí. Vou ver se tu tem no restaurante aqui, ó. Está vendo? Já falei ali. Falei aqui. As funcionárias aqui. Olha aí, todo mundo aqui. Gente boa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Gente trabalhadora. Vem, Cibola. Vem, Cibola, pro Mirante. Vem, Cibola. Vem a curtir aqui um pôr do sol. Aqui, que maravilha. Melhor bicha de Olinda em Recife, viu? E fica a dica também. Vem, Cibola, pro Mirante. Experimentar a nossa cocada de cocô. Ela é servida com duas bolas de sorvete. E um bocajar. Sabor. Faiadone? Sou. Gostei, só fala. Vamos embora? Vamos experimentar a cocada? Daqui a pouco você terminar aqui. Vamos fazer um vídeo da cocada? Você terminar aqui. Vamos lá, tá na vontade. Vamos fazer um vídeo da cocada. Vamos lá? Antes de fazer. Vamos fazer um vídeo da cocada. Bora. Seu nome? Sueli. Sueli vai fazer um vídeo comigo aqui da cocada. Vamos lá. Eu entendo. Vamos lá. Não, eu já fiz. Vamos fazer aqui. Mas vai ter que montar, né? Ah, então vou montar. Viu? Viu? Eu faço pra você aqui, ó. Ninguém quer falar aí, não, hein? Vou descer aí. Quer falar alguma coisa aí, não? Desce, quer falar? Não adianta, não? Tá vendo aí, ó? Vai dar um tchauzinho aí, gente? Pelo menos. Tchauzinho, pelo menos. Vai ter a gente de lado. Ué, André Canal, TV do povo. É impressionante aí, ó. É tudo no restaurante, viu? Tá cá o velho. Lá em Capicina. Tchauzinho. Bom demais. Alô, alô. Vai. Alô, alô. Vai vir. Saisson é responsável, gente. Vocês vão ver a gente daqui a pouco. Pelo crescimento desse lugar. Tá vendo aí, ó? Eu gostei dela, viu? Sueli, ela vai explicar aqui a cocada. A cocada, né? Ela vai explicar, né? A delícia. Pra vocês, bom trabalho, não sei, viu? Bom trabalho. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó. Dá uma pausa aqui, Sueli. Ô, amiga. Ei. Vem cá pra eu. Vem cá pra eu. Só um minuto ainda aqui. Vem cá rapidinho. Vou finalizar a futura aqui. Pera aí, pera aí. Tchau, tchau. E a guardada de pôr. E a guardada de pôr. E a guardada de pôr. Com duas maneiras de pôr já. O que é que você me sabe a gente? Alô, você vai descobrir quando provar. Obrigado. Obrigado. Você veio aqui, ó.